Não, sabem o que tá sendo farsa? O Kong, tá? O Kong tá virando... Cara, a Mumu era suave. A Mumu era suave. Contra nós. A Mumu no Worlds ganhou o game, fi. É o Kong agora, tá? Já tá 0-2. Eu tô de boa, troca. Valeu! Ele é uma maravilha da f***, ma porra. Vai tomando o c***, cara. Espirem, mano. Foca e confia em tudo que vocês forem fazer. Se for fazer, todo mundo faz junto e se escutem, mano. Pelo amor de Deus, não fazem as paradas separadas. Só joga sem medo. Só joga sem medo e joga pra frente. É o jeito que a gente joga, mano. Sempre. É, pô. Eu acho que nós vai espancar esses caras. É, pô. Embora, simbora. Não tem visão minha. Vamos por trás aí, acho que ele não tem visão. Não, ele não tem, eu sweep aí. Ah, ele vai vir checar. Só dele, 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 dele. Que vocês conseguem matar ele ainda, pô. Quer ir pra frente? Ó, ele aqui, ó, ele aqui. Só mata ele. Eu vou por cima, eu vou por cima. Vai por baixo. Ah, ele vai pro lá. Tô aqui. Eu vou dar gosto aqui. Tá morto, tá morto, tá morto. Boa, porra! Boa, guys! Boa, boa. Ele tá com arma ruim de ô... Vamos pegar o Harold, vamos pegar o Harold. Olha o mid aqui. Peguei. Calma, calma, Titus. Muito longe. Tá, eu fui pinkar. Ó, o Viego passou. Mataram o Cipa não? Tá, ele tá bem longe. Boa, boa, guys. Desce então, desce então, desce então. Você tá um de HP, Titus. Eu tenho o último, pô, não importa, guys. Eu fighto de longe, mano. Simbora, guys. A Oriana não tem flash, tá? Vamos, vamos, vai. Desce, vem no poke, vem no poke, tá? Não, mas no poke. Não range, não range. Voltaram. Ó o Viego, ó o Viego, guys. Viego, 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 Viego. Viego, 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 Viego. Eu tenho um cronômer. Nautos, Nautos. Não morro. Eu vou matar o Nautos. Batei. Sai, sai, sai. Não, não, não. É assim que você joga, gente, cara. Ele pegou, mas tá de bota. Ele pegou, mas tá de bota. Eu já vou arautar aqui, tá? Sim, sim. Pode arautar, pode arautar. É muito ruim, Guiga. É essa fight, guys. É essa fight all game. Vou pinkar aqui. Eu quero tirar essa pink. Você pode tirar, Júlio. É pra descer, tá? Cuidado com os flancos, velho. Eu quero que vocês chequem os flancos. Vai até T2 ainda. Vai até T2 ainda. Agora desce, agora desce. Agora desce, agora desce. Eu vou tirar a visão, eu vou tirar a visão. Eu quebro aquela pink ali, tá? Olha, eles não podem passar daqui também, guys. Sim. Olha isso aqui. Eu tenho W, tem bobo, tem bobo? Não, tenho. 6 segundos. Olha o TP, Guiga, olha pro TP. Olha isso aqui, olha isso aqui, guys. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Sim, flex, 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 flex. Oriana, 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 Oriana. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Leva bot, leva bot e Drake. Alguém já dá B e também pega top. Eu vou top, eu vou top. Muito louco aqui, ó. Ah, eu vou T2 mid, acho que eu levo T2 mid. O Kigo leva T2 mid e é Drake. Tá, tá pedindo, guys, tá pedindo. Mata esse cara, mata esse cara. Mata esse cara pra nós aí, João. Mata esse cara, meu primo. Mata esse cara. Mata esse cara. Dragon, 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 Dragon. Bora, bora. Sim, sim. Tá, vamos. Vem cá, gente. O que é que eles já gostaram? Vem cá, gente. Não tem como. Não tem nem visão aqui. Não tem nem visão. Pode ir por trás, Ez. Ô, o Jojo também. Ó, 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 ó. Eu pulo a parede, eu pulo a parede. Guardei, guardei, guardei. Eu tenho um W nele, Ez. Se você levantar, eu tenho um W nele. Ó, levanta, levanta, levanta. Sunei. Tem ult ainda, tem ult, tem ult, tem ult. Só matar, só matar. Calma aí, troca. Calma aí, troca. Boa porra. Pega isso aí. Só lutar aqui. Eles vão vim aqui. Calma, calma. A gente luta aqui. Oh, oh, oh. TTP. Sunei ele. Eu tenho ult pra mim. Não tenho ult pra mim. Não tenho ult. Vai slow. Vai slow. Vai slow. Ó, o Viego. Ó, o Viego sem nada. Viego morto, Viego morto. Viego morto, Viego morto. Vara, é bara, é bara, é bara, é bara. Não precisa ir mais. O, Gigo, você quer vir pro mid então, e eu vou pro bot? É você que poca tá a greve. Sim, eu tô ligado. Ó, cuidado aqui, Gigo. Alguém consegue tirar a banshe vela? Tamo longe, mas esse cara não tem flash. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Se perdeu o banshee. Muito low, muito low A torre, a torre Pega a urina, pega a urina Pega a urina, não tem o W Mata ela, Grave Não morre, não morre Não morre que é GG Ajuda meu Guigo Olha o Viego, vai resetar nele Morreu não, morreu não Morreu não, ajuda, ajuda Mata o Viego Muito low Mata esse cara, mata esse cara Tem W? Tá de boa Tu quer W, tu quer tiro Vamos pro game Tem muita wave Torre de cima Calma, calma O cara tem o Tia Azul Eu não consigo De zero De zero Não quita Não quita Não quita Você tá amarrado se eu fizer a play no top? Não Então vamos lá Eu vou trocar com ele aqui então O Viego vai tá aqui, tá? Vai ter que progredir Se subir a gente da IVA, mano Porque eu vou evitar que a top O Tia Azul O Tia Azul O Tia Azul O Tia Azul Eu não vou pra 6 Mas eu chego Eu tô aqui, guys Ah, ele não tem que ter que tá? Tá, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu vou dar W nele Flechou Tô chegando, tô chegando Só matei ele Flechei também, só matar Olha a área em mim, guys Eu tenho... Pra que eu morro? Tô no Viego aqui Mas eu morro Se flechar, eu tô atacando Tô atacando, atacando Eu morro, eu morro Preciso de ajudar, bot Eu quero fightar esse dragon, véi Então sobe pro river, pô Vamo, 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 vamo Fica de olho, Greve Eu quero fightar, eu quero fightar Greve Tô de olho, tô de olho É bom, Zishana, Zishana Zishana, Zishana Tartei Zanei Mato o Nauti, Mato o Nauti, Nauti Boa, agradeço Olha aqui, olha aqui Calma, Zuzu Ó, o Viego, o Viego, o Viego Tô de olho, Zanei ele, Zanei ele Zanei ele, Zanei ele, Zanei ele, mata ele, mata o Viego Mato o Viego, Mato o Viego, 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 Viego Eu não vou Não, eu vou morrer, eu vou morrer aqui dentro, guys aqui em cima mata o morro de mata o morro ele tá foi difícil é difícil de ficar muito ruim mas sai 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 vamos flash do nautilus quase morre mas sai aqui posso na tristeza aqui hoje eu tenho ulti eu tenho ulti aqui pode ir pra dinar eu chego depois se ele é que ele sou boa mata o nautilus boa caralho nice guys vai slow 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 pra trás calma espera no cuidado do galho no cuidado do galho a gente vai matar modekaiser ae 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 não ae 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 o ae 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 Que isso, pô! Mata ele? Que porra é essa? Se matando, viado! Vamos slow, pô! Vamos matar ele, calma! Eu posso até pôr, guys! Conta pro cooldown, Jô! Conta pro cooldown! Para a trissona, para a trissona, para a trissona! Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele! Matei! Ult do Nalush dos pela minha ult. Pô, inib, 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 sai, inib, sai, inib, sai! Sai, sai, sai! Nice, guys! Eu tô sem ult, tá, guys? Ele tá vendo, ele tá me vendo! Meu Deus do céu! Tem que ajudar o Greve aqui, galera! O Greve tá ruim! Eu tenho um zone spawn! Relax, relax, vai slow, relax, relax, relax! Relax, relax, relax! Relax, relax! Flash aí só! Flash aí! Deixa eu fazer o Drex, mano! Eles são meio low, acho que o Greve morre não! Pensei no flash! Guys, 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 vai tá aqui, guys! Tem... Ult em 10! Lembra de fazer os bagulho junto, só faz os bagulho junto, véi! Tá pra aqui, tá pra aqui! Olha a Arya, olha a Arya! Olha o Vigo! Vigo, 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 Vigo! Acho que vocês ganham isso, não? Ganha, 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 ganha! Não tem outro primo, não tem outro primo! Não tem outro primo! E a Arya sem Zones, Arya sem Zones! A Arya sem Zones! Calma firme! Nossa, eu sifaguei! Como assim ele tá sem Zones? Ele tava sem Zones! Não, era a Arya sem Zones! Não, morre! Relaxa, relaxa, foca aí! Quer levar o mid agora? Sim! Tá bom! Oh, 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 ele morre! Ele morre! Vai slow, vai, vai, mate ele, mate ele! Pelo flash aqui, guys! Eu tenho um zone, tá? Tô de boa! Joga slow, slow! Joga junto aqui, joga junto aqui, joga junto aqui! Não tenho nada! Olha o Madekaiser, véi! Tá ruim, tá ruim! O Guigo matou? Não, deu o clonômetro! Tá ruim, guys! Vai ter que sair! Cê tá matou! Tá de boa! Vai jogar junto aqui, guys! Vai topo! Vai topo! Vai topo! Vai topo! Vai topo! O Viego tem stopwatch, tá? O Viego e o Mordakaiser tem stopwatch, guys! Tão aqui em cima já, guys! Oh! Tô de boa! Eu não morro! Calma! Slow, slow, slow! Eu tenho onde, tá? Tô low! Tô low! Eu tenho onde no Guigo! Eu tenho onde no Guigo quando ele sair! Tá! Acho que eu vou morrer, hein? Morrer, 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 morrer! Slow, slow, slow! O cara vazou! Flash do... Do Viego! Cês saem, guys? Sai! Vai ser dele, cês tem que sair! Flash da Ari! Cê sai, Primo! Acho que ele não sai, não! A gente ficou uma fight muito ruim! Só que é GG esse pá? GG esse pá! GG esse pá! Corri tamo muito forte, pô! Assim... Não precisa saber, a gente já viu essa situação aí! O Kong tá velho, o Kong tá velho! Ah, fica vendo! Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ah! Tá aqui, tá aqui! Mas sempre faz, tá só, hein? Ele mata ele, só mata ele! Boa! Boa, guys! Acho que dá pra ir Dragon, dá pra ir Dragon, Dragon, Dragon! Cê tomou minu! Vota pro bot, volta pro bot e... Ó! Ó, o Kong flechou! Ó, caisse, 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 caisse! Nossa! Tomei, cara! Pô, eu dei W em mim! Dá pra matar o Kong? Meio K, viado! Não! Muito ruim, guys! Tomei, muito ruim, muito ruim! Tamo tomando o Flanco, que a gente sabe que ele vai tomar! Sim! Nossa! Voltei eles, mas... Spack... É game! Tá estourando! Parado! Vejou! Tá de boa! Tá de boa, guys! Vou pegar level 6 agora não aí! Eu pulei aqui, viado! O cara tá level 4! Tô chegando, primo! Tô aí! Eu tô lutando nele aqui! Não tô aí! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tô fechando, fechando! Vou tacar uma bolha no avistar! Peguei level 6 agora, tô indo! Mano! Ó o Alistar, Alistar! Calma, calma! Não estoura, não estoura! Tô de boa! Boa! Tá sem flash aqui! Eu tenho ult, eu tenho ult! Eu vou nele, vou nele! Peguei, peguei, peguei! Ele tá sem flash, eu não ult, tá? Pega isso aqui, pega isso aqui! Tô sem HP! Peguei, peguei! Vem, vem, vem! Nossa, mas esse do dash aí foi perigoso! É isso, Gravy! Porra, voltou! Vai tomar no teu ***! Pelo amor de Deus! Tá, a gente... Tô aqui é bom pra caralho, pô! Eu jumpo, ó! Vou deixar o Victor estucado aqui e vou guardar aqui, Jojo! Eu vou guardar, eu vou guardar ali! Só não junta comigo, viado! Ó! Calma! Pode ir! Batei o treino aqui, seu merda! Dá pra tirar o ult desse cara aqui, não? Tirou o ult desse cara aqui, não? Tirou o ult desse cara aqui, não? Tirou o ult desse cara aqui, não? Ultou e flashou! Calma, calma! Calma, calma! Ó, o Jin, o Jin, o Jin, o Jin! Ó, olha o Viego, olha o Viego! Mata ele, Ez! Boa! Olha o Jin, olha o Jin, olha o Jin, olha o Jin! Sem flash, sem flash, sem flash! Solado, lixo! Acho que o Alistar tá sem flash, não? Olha, sorry, sorry, sorry! Tá sem flash, tá sem flash! Sem flash, sem ult! Eu fecho ele aqui! Cês não vão me dar assist, sério, cês são muito corno! O Viego tá aqui! Eu tô descendo, tô descendo! Eu tô descendo também, tô descendo também! Não tem ult, Viego, não tem ult, Viego! Tô indo pra você, meu Aegis! Não dá, não! Não deixa ele te matar! Ai, meu Deus! Olha aqui, guys! Pensa! Eu posso fazer threat de dive aqui com as bolhas, tá ligado? Mas se tu ultar, se tu acertar uma bolha... Não, eu vou matar esse trouxa aqui! Calma que tem duas wards aqui, mano! Ou tem a Odin ali, ó! Cleanse e Guilforce! Nice, Grave! Boa! Trouxa! E aquele não entra, Viego! Vamo pegar os Golems! Vamo pegar os Golems! Vem, Viego! Vem, Viego! E o Aralto! Vem, Aralto! Vem, Aralto não morre no game! Vem, Aralto não morre no game! Vem, não morre! Vem, Aralto não morre no game! 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 Eu tenho ult nesse cara, tá? Dá pra ir, alguém? Dá, dá, dá pra vocês pegarem. Acho que não. Ai! Ai, meu primo! É o meu primo, mano! Tem ult, tá primo? Cuidado. Dá pra ele, dá pra ele, dá pra ele. Ai, eu morri do jogo, véi. Ah, meu primo. Fica na minha frente, fica na minha frente. Ah, primo, sério? F*** tu primo. Foi alto, foi alto. Sem ult, sem ult, sem ult. Sem ult, sem ult, sem ult. Olha o Jin ali. Baron? Tô por baixo. Baron, hein, guys. Tô jogando primeiro depois. Ai, termina aí o meu primo. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Eu chudei você, mano. Pelo amor de Deus, não quer pra ele. Se Deus quiser... Opa, vai, vai, vai. Tão cali, primo. Meu Deus! Ai, tá sendo desgraçado. Tá. Outro eu vi que toda liga isso. Tô chegando, guys. Nossa, o pai joga LOL, tá? O pai junto. Olha o Trindamera, olha o Trindamera! Ah, o Trindamera! Meu Deus! O Trindamera tá jogando tudo, cara. Ele não ultou, mano. Meu Deus! Ele tá muito difícil. Não aí, mas comeu a Aegis. Cara, eu não ultou, mano. Ô, eu odeio vocês, mano. Era pra ter sido zero. Eu odeio vocês, velho. Eu odeio vocês, mano. Olas. Stona? Flashou. Você tem W? Tem. Eu tenho só nele. É TP da... TP. A gente tá matou. Boa, guys. Vocês saem? Acho que sim. Eu fighto de longe. Ó. Jacks aqui atrás, Jacks aqui atrás. Esse cara tem zones, tá? Eu tô morto. Eu nem luto o Jacks aqui atrás primeiro. Nossa. Deve tá aqui. Caralho. Peguei o Jacks agora. Vamo, vamo, vamo. Esse cara não tem zones. Dá Reset pro Ice no Nautilus. Resetei. Eu olhei sem mim. Sem flecha, sem flecha. Nossa senhora. Tomaram do Strike. Os caras já tão muito fortes. Penta kill de novo do meu mano. Gala. Ah, mano. Nós não conseguimos, cara. Outro penta do bichão. Pode ir no TK, Jojo. Calma. Agora. Morreu. Boa. Boa, 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 boa. Aqui foi pra mim, mas foda-se. Foda-se, foda-se. Nossa senhora. Foda-se. Nossa senhora, cara. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Eu tô aqui também, guys. Tô chegando. Tomei cad, filho. CP do Gragas, CP do Gragas, CP do Gragas. Ela morre. O Gragas sem ult. Sem flash, sem flash. Ele tem ult, ele tem ult. Ai, caralho. Não dá pra pegar ele não, guys. Não tem ult. Tá sem ult, tá sem ult. Boa. Boa. Boa, 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 guys. Boa. Acho que eu não morro, mano. Morre não, morre não. Eu tô aqui, viadão. Tem ult também, Jojo. Dá pra matar a escada? Tá. Tem ult em 1, tá? Continua, continua, continua. O PK tá sem ult. Eu tô indo. O Giggas tem portal. Olha o Gragas. Tomei. TK tá sem ult. Eles tão muito low, flash do Gragas. Flash do Gragas, guys. Você vai matar eles, você vai matar eles. Você vai lá na Senna já, Grave Pode ir atrás da Senna Vai atrás da Senna, Grave Vou pegar o outro portal Tem que ir slow, Grave, porque eu acho que a Gwen tem ult Tem, 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 tem 100% Eu quero ir na Senna, tá? A Senna tá sem flash, a Gwen vai querer vinar em vocês Tô mostrando, calma Foca a Gwen, guys, a Gwen é o único que dá dano Tem que entrar por Senna, tem que entrar por Senna Boa, mata a Senna CP deles, bot CP é do Gragão, tá? Só ele, só ele Ali na frente Vou dar a cara aqui Deu gelinho A Gwen vai flancar nós, tá? Sim, eu tenho uns zones pra ela Por onde? Tenta roubar a T-Stan Tô com você, Gigo Olha, Gwen em mim Tô aqui dentro com o Gigo, mas ele não resetou a ult Flash do TK Ficou o signal Ai, caralho Morrendo dentro da base Sabe quanto foi o dano dele, anjos? 1500 Caralho, tropa Vai, Gigão Caralho, boneco do Gigo bugou muito, véi Que forro foi essa? Ah É isso E nós ficamos por aqui É, valeu minha rapa, tumo junto Até a próxima Não, relaxa, eu terminei 1-7 Eu vou virar meme É de boa, véi O importante é que nós tentou Tentamos, mano Tentamos Tentamos